Peça acusinha. A toro sorta, tutor, tutor DJ BMC Evolution. Elas sie' rơi' trancer no chão Tem bailão tudo 12, e as novinha siis to gostando Tem bailina de 17, espi chai a rebo loose Passa sarrando, passa roçando Tem bailão tudo 12, e as novinha siis to gostando Passa sarrano, passa roçano, passa sarrano, sarrano, sarrano Ela quer o Remix Evolution que deixa ela apaixonada Ela manda mensagem querendo marcar pentada Tu só não se apega, o DJ Remix é tralha Só vai te comer uma vez e já tem outra marcada Ele só vai te comer uma vez e já tem outra marcada Ele só vai te comer uma vez e já tem outra marcada Ele só vai te comer uma vez e já tem outra marcada Ele só vai te comer uma vez e já tem outra marcada Ele não tem no baio a noite inteira eu já tô toda suada O calor comendo, solto, comendo, solto, comendo, solto agora Eu vou dançar pelada, vou dançar pelada Tirando, tirando tudo, tirando Vou dançar pelada, vou dançar, vou dançar Tirando tudo, vou dançar, vou dançar pelada Ela quer comparação, espera, eu tenho macete Ela quer comparação, espera, eu tenho macete E o puta chora, porque seu capô é maior que o teu Fala de putaria, logo lembrei do DJ Aí, DJ, saquezinho e caralho Putaria, o moleque tá chamando Me colocando tudo no bolso Tá carregando com ele, a puta Aí, não adianta e não tem pala Aí, eu vou noção numa dela, tá aí Aí, você não vai morrer, me levar Aí, eu vou dançar no numa dela